A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 30, O Altar do Incenso. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira, de cetim o farás. O seu comprimento será de um covado, e a sua largura de um covado será quadrado, e de dois covados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro oforrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos dois lados as farás de ambas as bandas. E serão para os lugares dos varais, com o que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e o forrarás com ouro. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho. Diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E arão sobre ele, queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando porém o ordem, as lâmpadas o queimarás. E acendendo arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre eles libações. E uma vez no ano, arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, farás expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. O resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Segundo o ciclo do santuário, esse ciclo é de vinte geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de vinte anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo. Quando der a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas, retomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e os darás ao serviço da tenda da congregação, e serás para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar e aporás entre a tenda da congregação, e ao altar deitarás água nela, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isso lhe será por estatuto perpétuo, e ele a sua semente nas suas gerações. O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, toma para ti, das principais especiarias, das mais puras mirras, quinhentos ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, duzentos e cinquenta ciclos, e de calamo, calamo aromático, duzentos e cinquenta ciclos, e de cássia, quinhentos ciclos, de segunda ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, um, in, e disto, farás o azeite de santa unção, o perfume composto, segundo a obra da perfumista, esta será o azeite da santa unção, e com ele, ungirás a tenda, da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa, com todos os seus utensílios, e o cateçal, com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santissimas, tudo o que tocar nelas, será santo. Também ungirás a Arão, e aos seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este será o azeite da santa unção, nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que puser tal perfume, como esse, o que dele puser sobre o estranho, será extirpado dos seus povos. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés, Toma especiarias aromáticas, estorac, eônica, e galbano, estas especiarias aromáticas, e incenso, puro de igual peso. E disso farás incenso, um perfume, segundo a arte de perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo, o pisarás, e dele porás, diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não fareis para vós mesmo. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal, como esse, para cheirar, será extirpado do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Estão me acompanhando. Amém.